Segura na gola, meu mestre. É, na hora do aperto, na hora que o bicho pega, que o couro come, que o capurista tem que usar a lei do seu corpo, da sua agilidade, a sua mandinga, sua reza forte. Foi, era uma noite sem lua e eu tava sozinho. Fazendo do meu caminhar o meu próprio caminho, sentindo o aroma das rosas e a dor dos espinhos. Era uma noite sem lua. 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 Foi, a navalha passou me cortando, era quase um carinho. O meu sangue mistura o seu pó e as pedras do caminho. Era hora de pedir axé para o meu orixá. E partir para o jogo da morte até ter ou ganhar. Era uma noite sem lua. Era uma noite sem lua. Era uma noite sem lua. Eu segui pela noite sem lua. Eu segui pela noite sem lua. História é uma noite sem lua. Não é fácil acabar com a sorte de um bom capoeira. Era uma noite sem lua. 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 Se você não acredita, me espera num outro caminho. Me prepara bem sua navalha, eu não ando sozinho. Era uma noite sem lua. Era uma noite sem lua. Era uma noite sem lua. Era uma noite sem lua Era uma noite sem lua